Então foda-se só, né? Melhor coisa, melhor coisa. Não, quero se foda o que tá acontecendo aqui, quem tá vendo, nem sei, qualquer coisa que tá vendo aqui. Aí, pode querer, então, aí eu tava, não tô no caso lá, reforma, tinha um aquário, mano. O que que eu tinha mania de fazer nesse aquário? Eu tinha mania de ficar colocando a cara e vendo quanto tempo aguentava, assim, tá ligado? Não, caô! Porrada de peixe dentro. Uma porrada de peixe passando na minha cara, eu abrindo o olho, eu adorava ver os peixinhos lá dentro. É, tinha esse negócio comigo. Aí teve um dia que eu cheguei, mano. Eu falei, eu acho que dá. Tu entrou na praia? Pra nadar, acho que eu dá. Acho que dá pra eu nadar, assim. Sabe aqueles que tinham as pedrinhas coloridas no fundo? Sempre os peixinhos laranjas? Tu entrou na porra do aquário pra nadar. Aí eu entrei na porra do aquário pra nadar, mano. Aí eu tava dentro do aquário. Aí eu cheguei em casa, teu filho que é um anão, tá dentro do aquário. Não, mas saiu desesperada, caralho. Pegou até carona, não tinha carro, não tinha nada. Pegou carona com o vizinho, comigo no colo, com o aquário virou. E caiu um vidrão na minha peça, caralho. Aí a mãe saiu correndo comigo na cola. Eu falei que todas as histórias de cicatriz de anão acabam sendo um bagulho louco. Não, com certeza. Essa é isso daí, é foda. Se bem que a minha, eu tenho uma história de cicatriz e se eu fosse um anão ia ser engraçado. Mas é engraçado mesmo eu não sendo um anão também. O que foi? Quando eu levantei, eu subi na privada pra dar descarga, porque eu tinha 3 anos. Você ia falar que eu não tomava aí 3 anos. Não humilha tanto, pô. É 7 anos. A praxeta era do meu tomai é 7 anos, entendeu? Eu ia falar que era batida. Eu sou quase um adolescente. Quase tamanho de adolescente, cara. Ele tá louco. Ele se ofendeu 3 anos é o caralho. É 7. É 7. Porra. Tá louco. Eu ia falar que eu também era batida. Eu ia falar que eu também era batida. Só que eu falei. Você só apontou e pensou que eu vou ofender. 3 anos é o caralho. Eu vou ofender. Caralho, vocês que já tem mais uma fama assim na internet. Vocês ficam muito, mano. Em choque, de cancelamento. Já calma que isso. É foda, caralho. Ele ficou muito puto. O que? Eu fiquei puto, caralho. 4 anos, mano. Ele falou esse. Ele falou boladão, Igor. É 7, caralho. Porra. 3 anos é o caralho. Caralho. Deu problema. É cara, tá porra. Essa me pegou. Essa me pegou. É que 3 anos é muito pequenininho, né? Não. Maravilhoso. Mas sai quando? Tu escalou pra 7, do tipo. Faz sua alta pra mim, né? Porra. Porra, me pegou muito. Me pegou muito, mano. Porque tipo, se eu tivesse 10 centímetros a mais, 15 centímetros a mais, eu já não era, não. E 15 é pouco, né? Mas se eu tivesse 15, eu não era, não. É meu pau. Caralho. 15? É, pequenininho. Caralho, pequenininho. Caralho. Não é 8 centímetros a média, não? É grande pra você? É 14, eu acho. Caralho. Não, mas mole é pequenininho mesmo. Parece um amendoinzinho. Papo reto. Eu tenho um peru pequeno mole. É, então você é grower. O que que é isso? Grower é o cara que tem o peru pequeno mole. Shower é o cara que tem o peru mole e grandão. Caralho, você sabe bem, hein? É, caralho. Porque essa pessoa não fica. Ele manja. Preciso de um manja, tá aqui. Informação aleatória. Não, mas o que você aprendeu essa porra? Ah, porque você operou o pau com o médico falso lá, não foi? É, o pior que eu operei, mané. O papo reto? Com o médico falso. Mas o médico falso. Não, eu tinha uma... Tá ligado o freio da cabeça? Sim. Então, quando eu pegava o meu pau, assim, tem aqui, tá ligado? Aí eu pegava... Imagina bem assim, né? Eu ia dar uma esgarçada, tá ligado? Sim, sim. Aí quando eu puxava a pele aqui, assim, ele fazia assim, ó. Na verdade, pro outro lado, assim. Entendi. Porque aquela pele que era pra arrebentar na primeira vez que tu transa, a minha não arrebentou, tá ligado? Porque era uma pele grossona. Ficou com medo de porrar, né? Não, eu já transava, eu mato e um pão. Aí quando eu fui... Aí eu operei pra cortar aquela porra. É como se fosse isso aqui, né? Aí, tomei uma injeção. Tinha uma linha. É, é como se fosse isso aí. É como se fosse isso aí. Tu queria botar o pau pra dentro e... Não, na real a cabeça saía, só que ela ficava... Só que a pele ficava bem aqui, bem aqui. Entendi. E aí quando eu puxava aqui assim, ele dava aquela cabeçada assim pra trás, tá ligado? Entendi. Então, aí cortou ali e ficou na moral. Só que aí, pra fazer essa cirurgia, eu tomei uma anestesia que o cara enfiou uma agulha na cabeça do meu pau. Pô, mas é na cabeça, no buraquinho onde sai a urina ou do ladinho? É do ladinho ali. É do ladinho. Caralho, dói pra pôr. É bem ruim, mano. Cara, depois dessa fala, ele... Eu nem sei se o monarca tava rindo, tá ligado? Ele tossiu. Mas depois dessa fala, porra, foi no buraco da pica ou foi na lateral da cabeça? E a tossida dele junto me alegrou. Alegria. Mas assim, porque tu sabia que a cabeça do pau... O meu irmão botou uma mangueirinha dentro do buraco. Mas só, ó, eu já coloquei já essa porra. Tu já botou? Já botei, já, mas. No buraco. No buraco? No buraco? No buraco? Não, cara, uretra. Na uretra, na uretra. O que é que é o esfíncter? O esfíncter é a pele entre o cu e o saco. Ah, é? É o Neno. Esse aqui é o Neno. Esse aqui é o rato do Tataruga Ninja. Então, mas... Bagulha, sonda dói também quando tira. Sonda? É tipo sondinha, né? Entre o teu cu e o teu saco é menor? A fronteira? É. Nunca me diga, não, né, cara? Por que esse interesse em saber dessa parte? Eu vou medir a minha, vou te falar e tu mede a tua pra gente saber. Ah, do cu pro saco. É, eu não vou generalizar que todos os anões vai ser o mesmo tamanho. Não vou generalizar. Mas é pra um trabalho de pesquisa. Para com isso, deixa disso. Eu quero saber quantos... Do quê? De tamanho até entre o teu cu e o teu saco. Vou medir depois de passar. Maravilha. No Axis. Pode ser? Ó, se tem uma coisa que a gente não pode falar pra você conversa, que ela não foi produtiva.